Pessoal, hoje o programa Karina Andriotti está com a Anaína, que está sempre aqui no programa, né? Está sempre colaborando com a sociedade, fazendo campanhas. E hoje também, junto com o Rodrigo, que é da ONG 1%. Estamos aqui para falar para vocês sobre a campanha Todo Mundo Merece um Natal. É, gente, todos, né? Merecemos um Natal, né? Então, eles estão aqui para falar um pouquinho sobre essa campanha, como que vai ser e como que nós podemos ajudar, né? Ana, tudo bem? Tudo bem, Karina. Mais uma vez, né? Como parceria com o programa. Tudo deu início ao seu programa, né? Muito obrigada mais uma vez por abrir esse espaço para nós. E é isso, estamos com a campanha Todo Mundo Merece um Natal. Isso mesmo, todos merecem, né? E como que vai funcionar a campanha esse ano? Esse ano, Karina, a gente está com uma meta aí de 150 cestas. O que a gente atendeu, o ano passado foi em torno de 18, 19 famílias, esse ano vai ser 150. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Tenho certeza disso. Claro, a população toda sempre ajuda, né? Eu falo que o povo jauense é um povo muito solidário. Então, eles abraçam mesmo as campanhas. Com certeza. E como vai funcionar? Tem alguns pontos de coleta que a pessoa pode levar o mantimento lá solto. Tem uma listinha aqui que depois eu vou passar para você. Porque qual que é o intuito? É a ceia de Natal. Porque em parceria com a ONG 1%, o Rodrigo me trouxe alguns relatos de algumas crianças e uma me chamou muito a atenção. Que foi que ele aguarda, muitas das vezes, até a vizinha chamar ele para ceiar na noite de Natal na casa da vizinha. Então, isso nos motivou ainda mais, nos trouxe mais fé ainda de que a gente precisa fazer algo. Que a gente não pode parar esse lindo trabalho. De jeito nenhum, né, Rodrigo? E parabéns pelo seu trabalho com a ONG 1%. Eu acompanho no Facebook. Né, gente? Ele vai falar um pouquinho da ONG primeiro. Quero que você fale um pouquinho da ONG aqui para a gente primeiramente. Um prazer estar recebendo você. O prazer é meu. Obrigado pelo espaço. Sem espaço não dá para a gente poder divulgar o trabalho. E sem divulgação ele não funciona. Estamos indo para 11 anos na cidade de trabalho já. Mais de 10 mil pessoas atendidas por ano, gratuitamente. É importante sempre frisar isso daí. Apesar da gente não fazer evento visando o financeiro, a gente sempre atende o pessoal de graça. São mais de 700 refeições por mês, gratuitas. Hoje, para moradores de rua, pessoas carentes que têm casa, Karina, mas estão em situação de risco. E a gente também atende no pronto-socorro da Santa Casa. A gente tem uma parceria, então a gente vai até a porta do pronto-socorro da Santa Casa. E oferece janta pronta, comida gostosa para quem está lá acompanhando, que está há muito tempo esperando. Até que está sendo atendido, que não teve tempo de ter provisão, ou não conseguiu comprar um alimento. Ou até tem dinheiro, mas a preocupação é tanta que a Karina não consegue buscar. Nós estamos lá também. Além das famílias atendidas com cestas básicas mensais, que hoje são em média de 45 a 55, pelo menos. Nós estivemos em todas as tragédias nacionais dos últimos oito anos que aconteceram. Voltamos a pouco tempo de Brumadinho. No mês que vem, de janeiro, a gente volta para Brumadinho. Nós seremos homenageados lá, como um dos grupos voluntários de maior distância que viajou lá. Que levou maior doação. Então tem bastante coisa que, com a ajuda da população, de pessoas como você, se acompanha o trabalho nosso, está sendo possível fazer. Que legal isso, né, gente? Olha, é uma bênção mesmo, né? Parabéns, Rodrigo. Parabéns mesmo para você e por toda a sua equipe aí, que arregaça mesmo as mangas e vai aí com esse pessoal. E então, o objetivo esse ano são 150 cestas? Exato, Karina. Conversei com a Ana, que é uma amiga que nós temos faz tempo, uma pessoa do bem, que ajuda a gente. E ela falou sobre a proposta de a gente unir forças. E a ONG 1% é isso, é cada um fazendo o seu 1%. Quando a gente tenta fazer mais que 1%, às vezes não dá certo. Então vamos fazer 1% bem feito? E aí a Ana falou, Rodrigo, vamos juntar forças? Eu falei, claro, vamos. No ano passado a gente realizou a entrega de 93 cestas básicas. Nós fizemos a ceia, que é tradicional, já é o oitavo ano da ceia, o sétimo ano entregando cestas básicas de Natal, ceias de Natal. Então nós resolvemos juntar e aumentar a meta. Por quê? Já tem acontecido a necessidade, as pessoas estão com uma necessidade muito maior cada ano que se passa. Todas as entidades estão passando dificuldade. E aí, Karina, o que acontece? Algumas situações que a gente chegou até a casa da pessoa e a criança estava na porta, arrumadinha, lá no distrito de Potonuva foi. Ela estava arrumadinha na porta e isso era umas 10 horas da manhã. E eu parei para conversar e falei, o que você está fazendo aqui, filho? Falou, tio, eu já estou aqui, ver se a tia vai chamar eu para vir comer com ela hoje, na festa dela. E então a gente entendeu que a expectativa nossa se baseia naquilo que nós projetamos. Quem não tem nada consegue projetar o quê? Nada. Então se eu puder oferecer o mínimo para essa pessoa, não vou resolver a vida dela, não vou acabar com os problemas dela. Mas se a gente puder oferecer o mínimo para ela poder e ter uma condição de ter uma ceia à mesa, eu não só estou dizendo para ela, olha, a vida não é difícil, mas ainda tem 1% de chance, dá para melhorar. Como eu também estou dizendo, olha, Jesus me abençoou, também abençoou você. Porque Jesus nunca falou que é a quantidade do prato na mesa, mas sim, eu nunca deixarei falta nada. É isso que a gente faz. Jesus dá o privilégio para a gente, privilégio, privilégio para a gente de ajudar pessoas para não deixar falta nada. Olha, que máximo isso, né? Eu espero você aí de casa, sinceramente, né, que ajude com os itens que eles precisam aqui. Porque é uma meta que vem, é um número, né, que é considerável pelo que foi do ano passado. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir até mais que essas 150 cestas, né? Que eu acredito muito na população do Dijaú e no pessoal aí que nos assiste. Ana, quais são os produtos? Os produtos são, vai conter óleo, arroz, macarrão, molho de tomate, creme de leite, panetone, dois refrigerantes, uma caixa de bombom, azeitona, sardinha e dois litros de leite. O que a gente está colocando de complemento? Mais um frango. Sim, e eu tenho absoluta certeza que através do seu público, através de você, como sempre, Karina, passou no seu programa, supera as expectativas. Então, é por isso que eu fico feliz e até me emociona. Meus olhos enchem de larga quando o Rodrigo estava falando com você. Porque, eu até comentei, o que a gente está fazendo, não é? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? O que nós estamos proporcionando? Então, vamos fazer o bem. Se a gente pode, de pouquinho em pouquinho, a gente se ajunta, unifica e fornece esse Natal maravilhoso. Exatamente. Foi o que o Rodrigo falou. É 1%, né? A gente nem está pedindo se você não tem a condição de dar uma cesta, né? Mas se você tem condição aí de dar 4 ou 5 produtos que a Ana acabou de falar, um produto, né? Se cada um, né? A gente tem uma, quantos, em média, a população já é em 150 mil habitantes? 150 mil habitantes. 1% dela resolveria todo o problema já. Tá vendo? 1% da nossa população a gente já consegue. Então, você imagina se cada um doasse um item, né? Quantas famílias a gente não ia poder fazer um Natal assim maravilhoso. E olha aí esse depoimento, né? A criança na porta da casa esperando a vizinha chamar para a ceia de Natal. Né, gente? E isso está aqui, ó, na nossa cidade, aqui do nosso lado, é aqui. E a gente pode fazer alguma coisa para mudar esse cenário, né? Tem outra opção, Karina. Tem outra opção, como você falou e deu um bom exemplo, que é... Nós temos uma parceria... Eu vou dizer do jeito melhor. Quando a gente ganha um presente, quando a gente ganha um carro que a gente quer, que ele é bonito, é cor bonita, chamativa, ele enche o nosso coração e enche nossa alma. Quando uma pessoa ganha um frango assado no Natal bonito, ela enche os olhos e enche a barriga. Não que seja diferente, mas nós temos uma parceria hoje, até que... Uma parceria de coração com o Jal Serve, que ele oferece a venda das cestas de Natal também lá. Então, R$19,90, você consegue comprar um kit de Natal que vem dentro. Vem a bebida, vem os doces, vem o chocolate, vem o básico. E se você comprar esse, nós estamos correndo atrás para colocar junto o arroz, o macarrão, para poder agregar a ceia e o frango. Depois tem a cesta número 2, que ela é R$39,00, ela já é mais completa. Então, por exemplo, se a gente consegue a doação de R$50,00, a gente consegue comprar uma cesta de R$39,90, que ela é mais completa. E consegue comprar um frango. Aí, depois, tem outra de R$69,90. Então, ela vem numa caixa bonita, carina. Não é Jabapo Jal Serve, não. Mas dizendo que quando as pessoas gostam, que a gente chega na casa delas, a gente entrega essa cesta, o coração se enche de alegria. Muitas vezes, gente, é o único presente de Natal que essa família toda vai receber. Entendeu? E, às vezes, não é nem só a mãe e o pai, às vezes, até a criança. Então, é óbvio que uma caixa bonita, né? Ela recebendo essa caixa bonita vai encher os olhos. E tá aqui, mais uma vez, eu estou aqui pedindo a colaboração de vocês e eu sei que o meu público é fiel e vai ajudar aí a todos terem um Natal. Ana, você quer deixar mais algum recado? Bom, eu quero deixar meu agradecimento. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada ao seu público, que é maravilhoso. E deixar meu telefone, depois, aqui na telinha, pra entrar em contato, seja comigo, seja com o Rodrigo. Gente, eu vou buscar onde for, qualquer bairro da cidade, que vocês me ligarem. Ana, eu tenho aqui alguns itens. Ana, eu tenho aqui dinheiro. Ana, eu tenho... Eu vou. Eu me dispus agora toda essa semana pra gente se mobilizar realmente em prol desse trabalho. E eu tenho certeza que vai ser algo incrível, como sempre foi. E a gente não vai decepcionar ninguém. Com certeza. Então, gente, olha aí. É só você comprar aí os itens, acessa e ligar pra Ana que ela vai buscar. Rodrigo, muito obrigada. É um prazer e parabéns mesmo, viu? Que Deus continue te abençoando. A gente costuma acreditar que, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, né? Então, Karina, obrigado a você, porque cada um ajuda como pode. Então, se a sua forma melhor de ajudar é essa, o seu 1% é esse, não é ir lá, pegar na panela pesada, não é isso. Então, acredite. Nós oramos, pedimos que Deus manda pessoas como você pra ajudar a gente. Então, é isso que a gente faz. Cada um faz seu 1% e acaba se juntando. E se algum empresário estiver assistindo, quiser doar, acima de 5 cestas de Natal, a gente se compromete a fazer uma divulgação na página da ONG gigante pra ajudar você. Mesmo se você não quiser, a gente respeita. Mas não deixe de ter a chance de participar desse momento tão importante pras pessoas. Exatamente, é isso aí. A gente tem grandes empresários aqui que podem fazer essa colaboração.